1 Pedro 2,9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então nós temos muitas lições. Primeiro, vós sois a geração eleita. Se você lê na Bíblia, Abraão, Isaac e Jacob, que liberdade com Deus. Deus aparece a Abraão, ele ouve a voz de Deus. Isaac, entenda bem, luta com 20 anos de oração para ter a mulher grávida. Eles tiveram esse privilégio, privilégio dos profetas, Eliseu, Elias, de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, entenda, Jeremias. Vamos dizer, o momento, a geração dos apóstolos, de Pedro, João, Tiago, daquelas mulheres da Bíblia, que poderíamos falar de Maria Badalena, que foram os sete demônios. Poderíamos falar de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Poderíamos falar de Lóide, avó de Timóteo, com a filha dela, Eunice. Mulheres, na Bíblia, que foram, vamos dizer assim, bem-aventuradas. Mas, ninguém poderia, ninguém substituiuou, ninguém supera uma. Qual foi a maior? Qual foi a maior mulher da Bíblia? Maria, né? Que foi usada para ter o Salvador, o privilégio tremendo de ter o Salvador, de cuidar do Salvador. Mas, nós somos a geração eleita. Por quê? Veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, 6, 19. E assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo, que habita em vós. Então, se no passado eles foram uma geração abençoada, nós somos a eleita. Para quê? Para ter o Espírito Santo habitando em nós. Se eles podiam falar com Deus, conversar com Deus, ter uma liberdade com Deus, nós temos Ele habitando em nós. Nós não descobrimos isso. E por isso nós ficamos atemorizados, ficamos assustados. Matéria nova que eu não dei nos outros cultos. Ainda ele diz assim, que proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós somos a geração eleita. Para ter o próprio Deus habitando em nós. O áudio foste comprados por bom preço. Depois falarei. Vamos voltar lá, não? Pedro, então ele diz, geração eleita, segundo o sacerdócio real. Ah, eu queria, vamos dizer, nos dias dos profetas, nos dias de Josué. Um homem se levantar, Josué, eu quero ser um sacerdote. Você é da tribo de Levi? Não, então não pode ser. Não podia. Havia já aqueles designados. Mas hoje, qualquer pessoa pode ser sacerdote. Qualquer? É. Qualquer pessoa que tenha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja que coisa bonita. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, 10. Diz assim. E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Eu tenho explicado ao povo que todo mundo quer ser rei, não é? Todo mundo quer ter autoridade. Todo mundo quer reinar. Mas nem todo mundo quer ser sacerdote. Porque o sacerdote quer dizer o quê? Sacrificador. Você tem que sacrificar a sua vida. Entenda? O seu tempo de orar, não é? Um amigo falou. Puxa, você é muito igrejeiro, pastor. Fico o dia todo na igreja. Primeiro que é o ministério que Deus me deu. Entenda? Eu prego o segundo, eu prego o terço, eu prego a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia. Com muita... Com prazer. Entenda? Eu digo isso sem hipocrisia. Tenho o prazer de ser do Senhor, de fazer. Mas não é só o pastor, não. Você também é um sacerdote. Porque o sacerdote também é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. E será que nós estamos representando legalmente Deus diante dos homens? Quer dizer, como é que as pessoas estão nos vendo, entenda? Pessoas iradas, irritadas, nervosas, agitadas, ou fazendo até outras coisas que não deveríamos. Veja o caso do sacerdote Zacarias, o pai do João Batista. A mulher dele era estéreo, não podia engravidar, e era já avançado em idade. E ele continuou servindo a Deus, sacrificando o tempo dele, orando. Entenda? Alguém puder. Ora pela minha esposa, que ela está estéreo. Ele responderia, a minha também. Não, não. Vai lá. Era o sacerdote, ele tinha que ministrar, interceder pelas pessoas. Como você, alguém te feriu, alguém te humilhou, e você diante de Deus, sacrifica a sua vontade. Sacrifica o seu eu, Jesus. Eu fui pisado por essa pessoa. Essa pessoa me prejudicou. Essa pessoa me maltratou. Mas o Senhor quer que essa pessoa seja salva. Eu também quero que ela seja salva. Pronto, você sacrificou. Talvez você tinha até vontade de se vingar ou falar umas coisas para aquela pessoa, mas não. Ao servo do Senhor não convém contender. Esse é o sacerdote. Aí a Bíblia diz, reis, isso aí eles reinarão. Então o ministério é duplo. Tem que ser rei, mas tem que ser sacerdote. Volta lá no Pedro. E ele disse mais, a nação santa. Aqui que é o ponto, vamos dizer, importante. Por quê? Na própria carta do Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz assim. Aí do lado. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos em toda a vossa maneira de viver. E santo não é nada místico, não. Santo é pautado na palavra. A palavra santo quer dizer o quê? Alguém lembra? Separado. É o homem separado na palavra. É a mulher separada na palavra. É a pessoa separada para viver de acordo com a palavra de Deus. Então esse é o homem santo. Mas em toda a maneira de viver, em toda a maneira de pensar. Eu não conheço seus pensamentos. Nem você os meus. Mas Deus conhece. E será que podemos ser santos diante dos homens? E diante de Deus? Talvez não estejamos nem vendo a Deus. Porque ele diz que sem santidade ninguém o verá. Então nós temos que vigiar nesse ponto. Talvez não estamos conseguindo reinar. Por quê? Porque não estamos nos portando como nação santa. Temos que ser. Estou falando o pensamento. E os desejos, as vontades. Na hora de negociar, eu contei que às vezes você pega uma pessoa ingênua no mundo, vamos dizer assim, dos negócios. Imagine um amigo, um colega de trabalho, um vizinho te procura. Rapaz, olha, eu sei que você é da igreja, estou numa situação apertada. Meu pai tinha um relógio que o avô dele deu para ele. Ainda que não tem valor, já é muito antigo. Aí apresenta o relógio. Mas você é uma pessoa que conhece relógio. E quando você olha o relógio assim, aquele relógio marca, sabe, que custa muito mesmo. E você olha assim e diz. E quando você quer, não, se você me dá cem reais aí, tá bom. Mas você sabe que aquele relógio vale mais de cinquenta mil. Eu estava vendo hoje, mas eu estava passando assim, não lia a reportagem, sinceramente, não. Era até de um lutador, né, de MMA. O relógio dele custa oitocentos mil reais. Rapaz, dá para comprar até alguns apartamentos. Até para morar. Mas tem gente que é obcecada por isso. Eu falei em doutor dia, não. Porque o negócio é relógio. Sinceramente, sem hipocrisia, sem, né, nunca tive isso. Nem de relógio, nem de usar aquela, tem que ser aquela marca que não sei o quê. Nunca tive. Carro, então. Às vezes um irmão compra o carro, quer ungir o carro, quer orar, quer dirigir um pouco. Nunca tive esse negócio, não. Eu tenho uma, meu sonho, pastor Jaime, é dirigir uma Ferrari. Meu irmão, primeiro que eu não sou corredor de Fórmula 1. Não, falando esportivo, para ficar, sinceramente, com todo, você vai até me jogar pedra e tudo. Vai dizer até que é hipocrisia da minha parte. Se eu tivesse grana mesmo, seria uma coisa que eu não teria nenhuma vontade de comprar. Talvez porque, ah, mas tem gente, pai, não estou julgando ninguém, talvez seja a paixão da pessoa, mas voltando a falar. E você vê, então, que o relógio custa muito caro e você rapidinho dá. Ah, você não foi santo, não, irmão. Você se aproveitou da genuidade da pessoa. Você diz, amigo, você sabe o que está na sua mão? Ah, é um relógio velho que o meu avô deu para o meu pai. E meu pai deixou aí, eu estou sem dinheiro, eu vou ficar com esse negócio em casa. Estou precisando de pagar a conta de luz, senão vão cortar a segunda, a segunda conta já chegou. Eu estou precisando disso aqui. Amigo, você está com uma fortuna na mão. Esse relógio é esse, 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 esse relógio é tal, tal, tal. Você não pode ser malandro nessa hora. Se aproveitar da genuidade, não tem gente que se aproveita, não é verdade? Ah, pastor, mas a pessoa não errou. Foi ele que quis vender, que deu o preço. Não, ele não tem. Ele é, nesse caso, uma pessoa, entenda bem, inocente. Ele não sabe. Eu contei o testemunho de um homem, que não tem nada a ver com o evangelho, aparentemente. Mas ação de pessoa que não é da igreja, mas que age como pessoa de Deus. Ele foi até um jogador de futebol. Não vou citar o nome dele, que ele já morreu e tudo. Ele ficou doente, ele estava com um problema no fígado. E queriam colocar ele na fila de transplante. Ele disse, não, não quero, não. Não vou fazer nada disso, não. Ele disse, não, você tem que entrar. Aí o pessoal diz, eu aceito com a seguinte condição, não me coloque na frente de ninguém. Porque ele, sendo um atleta famoso, um homem público, ele não poderia, o pessoal, dar um jeitinho e colocar ele lá na frente. Não é verdade? Mas ele estaria tirando o quê? A vez de alguém. Tirando a vez, pode tirar a vida de alguém. Agora você vê. O homem que não é cristão, será que todo mundo aceitaria isso? Ou você, como quem diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não, não, e foi ético. Então, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Coisa séria. Ele diz assim, e se invocares para o Pai, aquele sem acepção de pessoa, julga, segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não dê isso no outro lugar. Dando agora. Meu irmão, anda com respeito à palavra de Deus. O tempo que estamos aqui, porque muita gente pode ser nocauteada no finalzinho e perder a vida eterna. Então, santo em toda a sua maneira de viver. Volta no 9, 2, 9. Vimos a primeira geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O povo adquirido. Lembra de 1 Coríntios 6, 19, 6, 20? Foste comprado por um bom preço. Olha o que diz o Apocalipse. Volta lá no Apocalipse. Capítulo 5, versículo 9 agora. Eu li o 10, agora é o 9. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, o quê? Compraste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ah, fomos comprados, entenda bem, adquiridos. Para entender isso aqui, nós temos que ter a chamada interpretação histórica. Ou seja, nós temos que conhecer a história da época, entenda, costumes da época e tudo, para entendermos, né, leis e tudo às vezes, para entendermos aquele texto. Foste adquirido por um bom preço. Adquirido. Como é que fomos adquiridos? A escravidão que nós conhecemos, coisa mais recente, né? Que o nosso país teve isso, vários países. Mas a escravidão batalha era maia, mais ainda. Eu tinha uma dívida, por exemplo, com alguém. Eu não conseguia pagar a dívida, os meus filhos eram levados como escravos. Eram como propriedade, seria propriedade das pessoas. Numa guerra, numa batalha, uma cidade contra outra cidade, entenda bem. Aí, a cidade perdia a batalha. Eles pegavam e levavam com eles pessoas prisioneiras. E faziam delas o quê? Escravos. Vendiam no mercado. Lembra do José, que foi vendido pelos seus irmãos? E depois comprado pelos... Os de Malírio comprado, depois ele foi revendido para o Portifar. Então, era propriedade, entenda. Nós fomos comprar, porque Adão nos vendeu, Jesus nos comprou de volta. Só que o bonito é que Jesus não nos comprou para sermos escravos. Olha o que ele diz. Aí, o 10, que eu já li com você. E para o nosso Deus. Então, ele nos comprou com o seu sangue. E para o nosso Deus, nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Isso é para mim. Mas você também. O quê? Meu irmão, Jesus nos comprou de volta, não para sermos escravos. Dele nem do Pai, mas para sermos filhos. Aceite-o como Senhor. Deixe-o ser o seu Senhor. Há um filme que é uma história, né? Fala de Policarbo, Bispo de Irmina. Uma história verídica. E uma família cristã, família convertida a Cristo, foi no mercado de escravos e compraram uma mocinha. E levaram a moça para casa. Primeiro, quando chegaram lá, tiraram a corrente dela. Falaram para ela, bem-vindo a nossa família. Você aqui não é escravo. Você é como membro da nossa família. Ela não entendeu nada. Ela ficou assim, mandava ela tomar banho, comer, sentar na mesa. E quando a dona da casa, a matriaca, foi passar a mão na cabeça dela, ela estava toda assustada. Coitada, deve ter ouvido cada história horrível. Histórias tenebrosas. E ela, então, foi aceitada como filha ali. Aquilo ali é justamente o que Cristo faz conosco. Nós somos aceitos na família de Deus, não como escravo, mas como filhos de Deus. Aceite Jesus como seu Senhor, irmão. Toma uma posição. Eu quero, Jesus, que tu sejas o meu, o seu salvador, para ele salvar a sua alma, que só ele salva. Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Mas, deixa ele ser Senhor. Senhor da sua vida. Que aí ele faz de você um filho legítimo de Deus. E ele faz, entenda bem, você um herdeiro das promessas. E está dizendo, faz você rei e sacerdote. Mas tem mais ainda. Vamos voltar no Pedro, então. E ele diz no final agora. Repetindo tudo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes. A palavra virtude aqui, é uma palavra no grego, chamada dunamis. E quer dizer exatamente, poder. Poder, é a mesma palavra que Jesus usa, lá em Marcos capítulo 5. Quando a senhora toca nele, ele diz, se eu senti sair de mim, o quê? Virtude, poder. Quer dizer, poder para curar. É a mesma palavra que ele usa também em Atos 1,8. Recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e sermeis o quê? Testemunhas. Então, o poder dele vem sobre nós, a virtude, para sermos o quê? Testemunhas. Aí ele diz, para que anuncieis o poder, as virtudes, os poderes daquele que vos chamou das trevas. Alguns no álcool, alguns estavam nas drogas, alguns estavam na idolatria, nas religiosidades. Porque a religião, o quê que é a religião? É o homem querendo alcançar Deus. E o evangelho é Deus alcançando o homem na pessoa de Jesus Cristo. É a grande diferença. A religião é, eu vou alcançar Deus. O evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênio. Para que todo aquele que nele, que ele não penseu, não precise fazer nada. É só aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. Então, anuncieis, as virtudes, que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vamos no Salmo 119. Salmo 119. Esse é que você conhece bem, mas eu tenho que ler, principalmente para quem está começando. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, está aqui, para mim e para você. Para lá de Deus, então Ele nos tirou das trevas, entenda? Nos chamou agora, nos fez povo santo, nação santa, né? Povo adquirido, sacerdócio real, geração eleita. Para quê? Para anunciarmos as maravilhas da sua palavra. Que tem cura para o doente. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É Ele quem perdoa todas as suas iniguidades. Você pode ser uma testemunha do Evangelho. Anuncia, amigo. Aconteceu comigo. Eu sei o que eu sou. Quem eu fui. Quem eu sou hoje. Eu sou nova criatura. Eu sei quem eu sou. Você pode falar com ousadia. Você tem isso. Você tem essa capacidade. Veja aqui comigo. O livro de Daniel, capítulo 2. Esse versículo é muito lindo. Eu dei esses dias agora. Daniel 2, 22. É uma advertência para nós. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Você quer andar com ele? Tem que andar lá para lá. Com ele mora a luz. Agora ele sabe quem está em trevas. Não fica não. Sai dela. O que é trevas, pastor Jair? A ciência diz. Não existe trevas. Não. A ciência diz que não. A ciência diz o que? Existe falta de luz. Ausência de luz. Então, ausência de luz. Se tem ausência de luz. Meu irmão, você está nas trevas. Se falta a palavra. Busque a palavra. Ame a palavra. Respeite a palavra. Mostre as maravilhas da palavra. Mostre como é bom andar na palavra de Deus. Ainda nesse versículo. Segundo aos Coríntios, 11, 14. Uma advertência. Segunda advertência. Segunda aos Coríntios. 11, 14. Diz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em que? Antiluz. Não é que ele vai aparecer iluminado. Não, não. Satanás parece iluminado. É o diabo. Mas parece que não é das trevas, que ele é a luz. Não. Nós vimos que luz é a palavra de Deus. Ele aparece com a palavra. Ele vai enganar. Quando Jesus foi tentado no deserto. Lembra que o diabo o levou ao pináculo do templo. E disse. Tu és o filho de Deus. Lança-te daqui abaixo. Porque está escrito aos seus anjos. Dará a ordem a teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Não tropeçarem com o teu pé em pedra. O que ele citou? Ele citou o quê? Palavra de Deus. Ele citou o Salmo 91. Entende? Ele citou. Hoje, meu irmãozinho. O diabo tenta, às vezes. Aparece de vez em quando. Aqueles que se chamam apologéticos. Entenda? E começam a difamar a igreja. Começam a difamar pregadores. Mostrando feridas. Mostrando erros. Não sei o quê. Mas, espera aí. Tem que pregar o Evangelho. Não estão pregando o Evangelho. Cuidado. Aquela aparência de piedade. Mas nega a eficácia dela. Porque a Bíblia diz. Mateus 7. Não julgueis. Vai não ser julgado. Porque a Palavra de Deus diz claramente para nós. E quando os homens tentaram impedir os pregadores, os apóstolos. Um homem disse. Olha, se esse povo aí não for de Deus. Vão embora. Fica tranquilo. Apareceu judateutas aí pregando. Trezentas pessoas foram atrás. Todos foram embora. Até aquele outro lá que fez isso. Se esses homens não são, eles vão acabar. Mas se eles forem de Deus. Ninguém vai conseguir pará-los. Meu irmãozinho. Não saia da Palavra de Deus. Pelo Espírito. Não pela letra. O único professor nosso. Sabe quem é? Um pouquinho atrás aqui. João. Capítulo 14. Versículo 26. Como eu falei para quem assiste os outros cursos. Sempre tem versículos diferentes. Que eu dei nesse bastante agora. Mas aquele consolador. Quem? Quem? O Espírito Santo. Não é o Espírito do Jaime não. Que o Pai enviará em meu nome. Vos ensinará o quê? O que eu prego para vocês. Vocês devem pedir ao Espírito Santo. Viu isso aí? Isso é do Senhor? Mas. E ele diz. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Importante. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se tube o vosso coração. Nem se atemorize. Quando você é ensinado pelo Espírito Santo. Você tem paz. Quando é pelo ontem você fica. Será que isso é verdade? Não sei o quê. Não. Não sei o que. Será que Deus dá aquela paz? Deus me dirija. Pronto. Qual é a nossa mensagem? Você foi chamado para mostrar a maravilhosa luz do Senhor. Mostrar a glória de Deus no mundo. Mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos orar? Fiquem de pé por favor. Primeira oração. Jesus. Eu quero andar contigo. Quero caminhar com o Senhor. É muito importante. Meu irmãozinho. Se você ainda não convidou ele para ser Senhor. Ele não vai entrar forçosamente na sua vida. Ele diz. Eis que estou à porta. E bato. Então convide Jesus. Entra. Seja meu Senhor. Se ele ainda não é o seu Salvador. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito a salvação que é em Cristo. Não é? Não é?